1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Megan não deveria ter vindo a essa festa fantasia. Ela terá que passar a noite sozinha. Ou não. Esse cara tá aqui pra lhe fazer companhia. E aí, gatinha? Ele tem muita coragem. Isso é bom. Megan gosta dos caras persistentes. Mas não tão persistentes assim. É um pouco cedo pra beijar. Ela vai ter que dar uma lição naquele pirralho. Ah, meu Deus. Você deveria apenas ter dito que não queria sair. Megan conseguiu assustar o Romeu. Mas como? Ela parece uma garota normal. Mas não é tão simples assim. Bem-vindos ao escritório dos caçadores de monstros. Eles sabem tudo sobre como derrotar os bandidos. Essa é Skylar. Ela é inteligente e experiente. Ela pode encontrar qualquer coisa. Até as calorias extras em um hambúrguer. E esse é Thomas. Ele é lógico, trabalhador e atencioso. Aqui está a primeira ligação de hoje. O quê? Um copo de algo vermelho com presas. Venha ao nosso escritório agora. Isso foi rápido. Sangue de novo? Acho que eu tô no lugar errado. Entre. Acalme-se e me conte tudo. Eu andei até ela e... E ela... Me mostra suas presas. E seus olhos ficam vermelhos. É óbvio. Aquilo era um vampiro. Você teve sorte de fugir daquele monstro. Os vampiros são extremamente perigosos. E eles parecem tão fofos. Mas uma vez que eles sorriam... É... Vamos levar seu caso adiante. Vamos ajudar a encontrar aquela garota vampira. Vá pra casa e fique lá. Nossos detetives já têm um plano de ação bem claro. Eles já lidaram com monstros assim antes. Skylar e sua câmera irão primeiro. Eles têm que ter certeza de que aquela garota é realmente uma vampira. Vampiros não aparecem nas fotos. E aí está a suspeita. Ela é muito suspeita. Tá quente lá fora. E ela tá com um guarda-chuva. Vamos. Algumas fotos teriam bastado. Mas você nunca pode obter muitas fotos. O chefe de Skylar ficará impressionado se ela trouxer uma sessão de fotos inteira de vampiros pro escritório. Skylar se esconde tão bem que ela poderia tirar fotos mesmo de perto. Ela é a melhor detetive de todos os tempos. Mas é hora de voltar ao escritório. Bom, dá uma olhada. Não, não. Não precisamos de nenhuma de suas selfies pessoais. Quê? Apenas uma tela preta? Ah, sério? Você não tirou a tampa da lente? Thomas vai ter que fazer isso sozinho. Megan não tem ideia de que está sendo seguida. Fazer yoga ao ar livre é reconfortante. Mas Thomas está bem aí. Os vampiros odeiam a luz do sol, certo? Então, tudo que você precisa fazer é apontar um pequeno feixe de luz pro possível sugador de sangue. Lá está a luz do sol. Um pouco pra esquerda... Ah, não! Thomas segou o treinador. Agora ele tá com problemas. E aí, você! Melhor você parar com isso! Mas Thomas nunca desiste. Veja onde você tá indo, hein? Foi um bom plano, mas não vai funcionar. Vamos, sorria! É o seu primeiro fracasso. Deve entrar pra história. Skyler, volte ao trabalho. Todas as piadas à parte, eles têm um vampiro pra capturar. Skyler acabou de ter uma ideia. É simples. Vampiros odeiam alho. Então, vamos atrair o sugador de sangue com algo picante. Ouvimos relatos de que Megan estará em um concurso de beleza essa noite. Tudo lá vai cheirar tão bem. Mas Skyler está prestes a estragar tudo. Você só precisa comer muito alho. Acho que deve ser o suficiente. Ei, o que você acha desse batom? Ela não gosta do cheiro de alho. Mas ela definitivamente não é uma vampira. Senhoras, ouvi dizer que o alho é muito saudável. Querem um pouco? Errada de novo. Ela também não é uma vampira. Aqui está Megan. E ela vai embora em silêncio. Boa discussão. Porque Skyler acabou de tirar o spray de alho dessa bolsa. Um pouco de spray... Olha! O ataque de gás assustou a todos, mas não montou ninguém. Então, a verdadeira vampira fugiu. Ah, credo! Você está tornando difícil respirar por aqui. O cheiro de alho não fez mal a ninguém. Exceto o nariz. O chefe vai ficar de mau humor o dia todo, sem dúvida. Além disso... A operação falhou. Não pegamos a vampira. Mas o chefe já preparou outro plano para capturá-la. Thomas e Skyler têm que ser corajosos. Eles foram direto para a casa de Megan. E ela parece tão assustadora. Mas temos que nos recompor. Somos detetives sérios, não amadores. Olá! Somos do Serviço de Controle de Pragas. Morangos? Fique à vontade. Não! Você não pode subornar caçadores de monstros. Senhor, esse é sério. Existem baratos por toda parte. Vou pedir para minha assistente dar uma olhada em sua casa. Se você não nos deixar fazer nosso serviço, as baratas vão tomar conta da sua casa. Thomas sabe como assustar as pessoas. Sua missão é manter Megan na porta. Enquanto isso, Skyler vai vasculhar a casa toda. É... É aqui que os bonecos de vampiro aparecem. Que senhora sorrateira! Nada em comum. É apenas um spray de cabelo. Agora isso é mais interessante. Parece sangue. Ou uma poção do amor de vampiro. Bom, vou ter que tentar sozinha. Ah não! É apenas perfume! Hum! Esse foi um bom compite. Os vampiros sempre escondem suas coisas mais assustadoras no porão. Eu tenho que me esguerar até lá. Existe alguma evidência? Skyler precisa se controlar. É bom que Thomas tenha toda a situação sob controle. Ah, caramba! Tem uma presa de vampiro amarrada aqui! É assustador! Eu vou te salvar agora! Que alívio! É um manequim! Megan parece estar sempre na moda. Tem tecido e máquina de costura. Esse é um Robin ofensivo. Mas temos que continuar procurando. Quem sabe, talvez seja tudo um encobrimento. A cozinha está limpa e arrumada. Vegetais? Bem legal! Aqui está a evidência física. Algo vermelho na mesa. Parece... Ah, é apenas ketchup! Os armários estão vazios. E tem uma surpresa na geladeira. Muito assustador! Quem guarda sorvete na geladeira e não no freezer? Vai derreter! Mas Skyler vai salvar o sorvete! Mas eles não encontraram uma única pista nessa casa. É hora de... Chef, olha o que eu tenho! Não há mais nada que eles possam fazer aqui. Carrovalho do sorvete! Senhora, você está segura por enquanto. Mas devemos discutir a situação das baratas durante o jantar. Que jogada inteligente! Agora Thomas pode questionar pessoalmente Megan sobre sua vida de vampiro. Hora do encontro! Megan nunca se atrasa. E Thomas está ótimo essa noite. Skyler também já está em posição. Hoje ela vai apenas supervisionar. O guia para seduzir vampiros diz... Que vampiros podem se impressionar com uma boa piada. Thomas é um profissional nisso. Megan já está rindo. Não vai demorar muito pra que ela conte a ele todos os seus segredos. Skyler, por outro lado, vê as coisas de uma forma diferente. Megan não tem exatamente um sorriso amigável. Mais como uma careta sanguinária. O que eu faço? Meu chefe está com problemas. A vampira está prestes a mordê-lo com suas presas. O... Fogo! Isso é um desastre! Mas Megan sabe o que fazer. Ela não queria mostrar esse cara fofo a sua verdadeira identidade. Mas quem apagaria o fogo? Pronto! Em Sim Distinto! E Megan se entregou. É agora ou nunca. Quer um pouco de spray de alho? Como você pode? Eu confiei em você! Ei, Skyler, você está bem? Estou bem, mas... Megan... Acho que os vampiros também podem ficar tristes. Thomas, eu entendo. Ela está apenas solitária. Eu tenho uma ideia. Thomas e Skyler vão unir forças essa noite. Quando o nosso vampiro está de bom humor, ele não fará coisas más. Então, Megan deve ser apresentada a um cara bom. Um cara bom com presas. Conheço Drácula. E é amor à primeira vista. Eles foram feitos um para o outro. Eles têm tanto em comum. De seus hábitos alimentares, há seus problemas em escovar as presas. Vamos tirar uma foto. Para a posteridade. Apenas fique na sombra. Drácula está tirando a foto hoje. Essa foi uma ótima foto. Vamos colocá-la no nosso escritório. Pena que você não pode ver os papéis nas fotos. Tudo bem. Vamos trabalhar. Parece que os caras viram algo chocante. Ah, sim. O mundo ainda não está pronto para isso. Você gostou da nossa história assustadora? Você quer ver o próximo episódio das aventuras dos caçadores de monstros? Nos conta aqui embaixo nos comentários. E não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e de clicar no sininho para não perder nenhuma das coisas interessantes aqui do Trum Trum Uau.